Ó, esse mês é dezembro. Vou logo falar pra vocês. Dia 1º, que no caso é o quê? Terça-feira? Deixa eu ver aqui, pera aí. Terça-feira? Terça-feira, ó, vamos lá. Dezembro! Olha a loucura do dezembro. Terça-feira, Fortnite. Evento Fortnite, eu não jogo Fortnite. Mas eu quero ver o evento do Galáxia, eu vou fazer com o Patriota, confirmado. 4 da tarde, terça-feira, fazendo uma live durante o evento inteiro. Terça-feira é isso aí. Aí, dia 10 ali, 9, 10, Cyberpunk, lançamento, olha a maluquice. Live de 12 horas, sei lá. Aí ia ser live 24 horas, mas vai ser menos, porque dia 10 tem o Game Awards e aí bagunçou tudo. Dia 10, Game Awards, live de gala, gravatinha, não sei o quê, pá. Dia 15, DLC do GTA. Então, assim, tem muita coisa pra gente fazer. Destiny 2 não é agora. Não é mais, agora não, não vai ter mais. Não vai ter mais, vai ser Destiny, é só Destiny 3, ok?